Nesta gala, o vermelho significa muito mais que glamour. É o lugar onde as celebridades do cinema e da televisão se atrevem a ser elas mesmas. Alçar a voz. E provar que diversidade e talento caminham lado a lado. Live from E! Golden Globe Awards. Terça, 10 de janeiro. Só no E! Tchau!